Cuidado com os falsos profetas, que não acreditam no arrebatamento. Vejam esta forte revelação. Sim, o arrebatamento acontecerá. Olá, meus irmãos. Sou o irmão em Cristo, Mauro Souza, aqui da terrinha do Nordeste do Ceará. Estou aqui para pregar a verdadeira palavra de Jesus para vocês, tá? Vocês acreditam que o arrebatamento será da mesma forma que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens do céu, com rígido clamor de trombeta, enviará os seus anjos de uma à extremidade, da outra do céu, em qual levarão os seus escolhidos. Vocês acreditam, meus irmãos, que o arrebatamento será no abrir e fechar de olho? Vocês acreditam nisso? Na Bíblia está escrita que será no abrir e no fechar de olhos. Por que será, meus amados irmãos, que os falsos mestres não querem acreditar em revelações de Deus? Por que será, hein? Vocês já pararam para pensar o quanto o diabo combate contra os profetas de Deus e contra os verdadeiros servos do Senhor, que pregam a Bíblia sem ser distorcida? Porque vocês sabem que quem distorce a Bíblia é o Espírito do Diabo do Anticristo? Irmãos, a teologia, ela traz um certo conhecimento no mundo material, para ter discussão, um querer saber mais do que o outro, falar mais bonito, colocar as pronúncias certas de palavras. Mas a verdadeira doutrina de Jesus é dentro de você, é o Espírito. Porque não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço, não adianta você ter um grande conhecimento da Bíblia, entre aspas, e não obedecer ao Evangelho. Não adianta você ser um teólogo, um estudioso da Bíblia, que até os ateus estudam a Bíblia. O diabo, ele acredita na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, crê que estremece. Mas o arrebatamento da igreja será não abrir e não fechar de olhos. O arrebatamento, meus amados irmãos, ele é rápido. Do jeito que Paulo escreveu, é do jeito que vai acontecer. Por quê? Porque eu aprendi no curso da ITDA, IPDA, Igreja Deus Amor, aprendi nas escolas dominicals. Revelações de Deus não se aprende. Escolas de profeta, não existe escolas para profeta. Pode até existir escola de profeta, mas profeta é escolhido desde o ventre da mãe e profeta só é escolhido aqueles que Deus há de escolher na face da terra. Existem as pessoas certas por Deus para trazerem o verdadeiro Evangelho. Não importa se é da roça, não importa se é um irmãozinho lá do interior, não importa se é um irmão que fez a primeira série, não importa se é uma doutora, se é um juiz, não importa. Deus, ele sempre trabalha da maneira certa e Deus sempre revela as coisas para quem ele quer, para as pessoas que estão preparadas para receber aquele tipo de revelação. Mas a revelação maior é a palavra. Mas vocês distorcem a Bíblia. Se a revelação maior fosse a palavra, que eu creio que é a palavra, vocês não distorceriam as Escrituras, porque aposta o Paulo disse que se ela não abrir e não fechar de olho. E foi o que eu vi. Ou que você creia ou deixe de acreditar, para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Você desacreditar deste vídeo, que para começar, eu não vivo de YouTube. YouTube não paga minhas contas. Eu não vivo aqui da plataforma. Entendeu? Então, meus amados irmãos, estou aqui para trazer a verdade. O arrebatamento, Deus me mostrava no abrir e no fechar de olho. Deus me mostrava em uma madrugada, num sonho de revelação. Ah, mas eu não acredito. É problema seu. Você não acredita, é problema seu. Não tem nada a ver com a sua vida. Se você crer ou deixa de acreditar, é problema seu. Mas o arrebatamento é no abrir e no fechar de olho. Naquele sonho de revelação, existe o sonho de barriga cheia e existe o sonho de revelação. Naquela revelação, meus amados irmãos, Jesus voltava nas nuvens, mas é muito rápido. Abre-se aquele clarão. Abriu-se aquele clarão. Eu vi esse clarão. Deus me mostrou. E que Deus me mate, se for mentira. Deus pode me matar agora. Se eu não tiver visto o arrebatamento, que Deus me fumine agora. Eu estou ganhando 100 mil, 200 mil. Eu estou ganhando quanto mesmo para mentir? Uma conta bancária. Eu não estou ganhando um real. Eu não vejo obrigação. Por que eu mentiria? Não acredite nesses falsos profetas, nesses falsos teólogos que distorcem as escrituras. O arrebatamento vai acontecer. E é num abrir e num fechar de olhos. Naquela revelação, Jesus voltava nas nuvens do céu muito rápido. É como um relâmpago. Abria-se aquele clarão. Eu caía no chão. Já ia... Os corpos são transformados automaticamente. Quando o clarão clareia no céu, o nosso corpo já fica leve como uma pena. Já se transforma num piscar de olhos. Eu vi esta revelação na madrugada. Não foi hoje. Foi uns anos atrás aí. E estou trazendo para vocês que não caia na lábia desses teólogos, dos falsos profetas que distorcem a Bíblia. Porque o arrebatamento vai ser num abrir e fechar de olhos e vai acontecer. O que eles creiam ou não vai acontecer. Se inscrevam no canal, tá bom? Se estão gostando do canal, Sermão em Cristo, Mauro Souza. Deus abençoe.